Nós cumprimos o calendário, que era a única maneira do Senado demonstrar a isenção absoluta na recondução do Procurador-Geral da República. É evidente que era preciso garantir o debate na sabatina, dar para os lados o mesmo tempo para a resposta, mas apreciar rapidamente que foi um compromisso público que assumimos.